O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, decidiu ontem à noite tornar facultativo o uso de simuladores de direção nas autoescolas. E o número de horas-aulas obrigatórias do curso de direção para alunos da categoria B será reduzido de 25 para 20. As mudanças foram anunciadas na primeira reunião do colegiado com a nova composição, agora sob o comando do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O condutor poderá fazer aula de simulador ou não, se ele julgar necessário, se ele achar que aquilo é importante para a formação dele. Eventualmente ele não está seguro o suficiente para partir para a aula prática, de pegar o automóvel, ele quer ser testado em outras situações, ele quer ganhar conforto com o equipamento, ele pode optar por fazer a aula de simulador, mas se não desejar, se não quiser, ele não vai precisar fazer a aula de simulador. Então o simulador passa a ser opcional. Isso tem um ganho também para os centros de formação de condutores, que não vão precisar adquirir o equipamento e sequer fazer como dá. Isso é uma coisa que certamente vai ter reflexo no custo da carteira. Então o simulador passa a ser o equipamento e sequer, que não vai precisar adquirir o equipamento.